Eu vejo o mundo girar, aonde eu vou parar? Eu vejo o mundo girar, aonde eu vou parar? Lobos querem minha carne, eu sou leão Beijos louco, vagar na escuridão Cê entendeu que loucura não é curazão Rio de Deus só é estrutura na contramão Mantenha a mente forte, vai ser questão de sorte Esquerreiro não morre, não corre, não corre Parei pra reparar, onde não vai parar? Hoje tá de AK, hoje doze que nem sabe atirar Só trouxe dores pra eles familiar A bala não é doce, tem um gosto familiar Sou só família, aqui é a melhor trilha Vai começar a batalha Isso é batalha sujeira, não é batalha gume Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer Isso é batalha sujeira, não é batalha gume Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer Aí, aí Aí, aí Infelizmente pra casa você volta cedo Abaixa a cabeça, já tô sentindo o seu medo Amigo, você é só negligência O cabelo é curtinho e gozista a inteligência Aí, porque eu já tô ativo Esse MC tem declínio cognitivo Vai abaixar sua cognição Porque eu sei que eu tenho ambição E você é bota de ação Fala de medo, você é demente O medo me dá força pra fazer de frente Aí, você tá ligado ao seu cuzão Porque o medo é igual a vida É uma lição, é isso mesmo, vai se fuder Porque se o rap é uma lição Tá chato pra aprender Aê, vai tomar no seu cúmulo, ó você Aê, aê Só que você vai embora Não gosta de mim, mas a rima o público adora Aê, você fala de aprender Vou surpreender Você é tão puro, você tem que aprender a aprender É, é que eu vou aprender, aprender Na verdade eu sou egoísta Eu aprendo a aprender Aí, você tá ligado, então pode pra Aprender o aprender Você aprende a ganhar Aê, a pega o recado Vitória que você conhece é só o estado Amigo, quem diria Aê, a vitória já percebeu O seu estilo de Bahia Nada a ver Tá ligado, mano, então pode crer Até porque você é o Zemané É Bahia, eu tô do axé Comendo um acarajé Você tem cara de girafa Ele já vai na boquinha da garrafa Aê, aê, não adianta Porque minha rima é navalha Eu vou cortando sua garganta Essa que o mundo já usou Namorado, parceiro Você é um bosta, você é um cocô Aí, na verdade, mano, camarada Você é um bom Andrade Sabe o que? Não falo, sou a Andrade não Sou o Bolsonaro, deve ser o filho Deve ser o Eduardo Um truta Aqui representa os negros pardos Mora, você tem que ter uma água Sem verdade Porque é mágoa Você vai voltar pra casa tarde Eu tô travando É isso mesmo, você tá chapando Eu tô travando A prova de que é rar é ser humano Faz barulho pra bater Aê, da hora, da hora Aê, ó, essa maldade aí Aê, a conversa aí, pai Essa conversa aí Pela vez de rima Quem gostou mais da rima do Demarco Aê, farulho pra rima do Maxito Maxito 1x0, terminou a recompensa E eu quero ver, quero ver Sando que aê Mata, olha, você mata o barulho Nossa, mata o barulho Na moral Aê Quero ver matar aê Quero ver matar aê Quero ver matar aê Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ei Você quer ouvir o mato? Ei, ei Na verdade, tá de som Diga de um mano Eu tô escutando o nome do CJ Pô, você tá ligado Até porque, mano, eu virei um rei Na verdade é CJ Você é o GTA do Braz Você é Sidney Mano, você tá ligado Um animal Você tá dançando Você é todo esquisito Na verdade, mano Você é igual o Sidney Magal Mas se tu der, eu vim carne Ei, isso aqui só rima É uma farsa Olha a risadinha dele toda fina Você tá parecendo uma garça Pelo amor de Deus Você falou do CJ, amigo Você falou que você é rei Você entendeu Na verdade, você não é rei Você é reduzido a bebeu Olha que eu já destravo Eu se meci A unha na cara dele Eu já gravo Porque hoje você sai marrado Com sua derrota Porque você não passa de um idiota Tá pior do que o Alexandre Frota Vai voltar pra sua casa Perdido e sem rota Ixi, mano Na moral Na sua boca Você fala de medo O medo é o seu autor Então Você que votou no Alexandre Frota Você gosta dele Ser seu senador Mano Você tá ligado Até porque Vai se fuder Você votou na lua Alexandre Frota Voltou nele E ainda comprou A magas do DJ Só que nas ideias Eu sou o mais completo Não é senador É entoncena Até na culpa Meu papo é reto Diferente do seu Que é todo turvo A sua rima já vai cair Porque tem mais curta Sempre pra somar E você só pra subtrair Fala, sua, boca Mano Tá ligado, me consagro rei Na verdade eu sou o torto mesmo Que se foda todas as leis Você tá ligado Pra ser um até Porque eu tô fazendo poesia Pique-mirica Sua degrado e sujão Minha vida é simples boemia É uma boemia legal Só que você é freguês Você se denomina rei Só que infelizmente Sua mente tá presa Na vital do xodrez Aê Só que sua rima Com certeza que eu já fiz já Você fora de xadrez Você invoca capeta Pra tabuleiro índia Aê Faz barulho pra batalha E aê Família, o que vocês estão Faz barulho pra batalha Demorou Pela ordem de rima Quem gostou mais da rima Do Marquisito Marulho pra rima Do Demarco Aê Marquisito Próxima fase Faz barulho pro Demarco Maravilha, sem barulho Maravilha, você está Amor Maravilha, você está